Escuta, nós ainda temos tempo antes do segundo espetáculo. Que tal dar uma voltinha? Não, eu estou exausta. Não posso dar mais um único passo. Salvas comigo, você pode. A vida é boa quando você está aqui. Vem! Não, não, não. Eu estou muito chateada. Não quero. Você não está me olhando, Albano. Não, eu nunca te olho. A vida é boa quando você está aqui. Eu vivo a boa quando você está aqui. Vem! Como nos velhos tempos. Não, não quero. Eu agora tenho um número só. Sempre que um dia nasces em Zambi, sem sol você faz brilhar. Está com medo de dançar comigo? Medo? Sabe o que Ginger odia? Disse a Fred e a Esther. Tudo que você pode fazer, eu sei fazer melhor. E de salto. A luz do olhar. E sabe o que Fred respondeu para Ginger? Eu não tenho a menor ideia, só. Para me aquecer. Ele disse calabou que dança sua vaca. A vaca. A vaca. Eu não tenho a menor ideia, só. Eu não tenho a menor ideia, só. Eu não tenho a menor ideia, só. Obrigado.